Ser uma peça relevante para um título sul-americano, ser uma peça relevante para uma campanha de final nacional, ser uma peça relevante e fundamental marcando gols históricos numa campanha de final de Libertadores. Isso tudo em menos de duas temporadas e sendo o jogador que nesse período mais participa diretamente de gols, seja com os gols ou com as assistências. O trajeto de Davi Terence até aqui na Arena da Baixada usando a camisa do Atlético é espetacular. Para mim, Terence já se credencia como o maior gringo da história do clube. Já vou começar o vídeo com polêmica e se você discorda pode comentar aqui. Um cara que é relevante, é decisivo, é influente, é muito bom jogando futebol. Ele chega no Atlético como um jogador que trazia alguma expectativa, já que vinha e vivia um bom momento ali no Penharol. Um jogador que se estabiliza na carreira usando a camisa de um dos clubes mais vencedores do continente, que é o clube uruguai, chega no Atlético e parece que não precisa de adaptação, não precisa de absolutamente nada. Só chegar e estar em campo. Davi Terence vai, não sei para quantos atletivas ele já jogou, acho que na temporada passada ele não jogou nenhum. E essa temporada foram o que? Foram três? Talvez, fazendo uma conta de camisa, ele vai para o seu quarto atletivo. E olhando toda a trajetória do Terence com a camisa do Atlético, a impressão é que falta pouca coisa. E de certa forma ele pode resolver toda essa temporada. Dia 29, sendo a peça fundamental e decisiva que a gente espera que ele seja contra o Flamengo, aí já resolveria demais a questão de faltar uma Libertadores, mas de qualquer forma já é um personagem que descreveu o seu nome nessa trajetória da Libertadores. Principalmente por causa do gol contra o Palmeiras, mas a jogada contra o Estudiantes é inesquecível. Os gols e assistências da primeira fase foram fundamentais, foram muito importantes. Mas ser campeão de Libertadores é diferente e, obviamente, ganhar e ganhar bem com o protagonismo esse atletivo. Porque, velho, parando para pensar, e eu acho que é algo que a gente precisa ter na nossa cabeça, parando para pensar, o Terence só não é mais reconhecido porque a torcida do Atlético é uma torcida difícil. É uma torcida que, desde 2016, talvez, ela tem muita dificuldade de reconhecer os personagens que escrevem o momento mais vitorioso da história do clube. Abner sofre com isso, que é um jogador que eu gosto bastante e faço questão de defender. Mas o Nicão já sofreu, o Pablo constantemente sofre, o Rony já sofreu, sabe? Até mesmo o Bruno Guimarães e o Renan Lodi já foram alvos das críticas, o Davi Terence não seria diferente. Mas, repito, os argumentos em prol do Terence, ao lado do Terence, são argumentos muito mais fortes, são argumentos muito mais sólidos. Ser campeão sul-americano na sua primeira temporada, participando do gol do título, sendo fundamental na semifinal. Cara, o Terence fez um gol de bicicleta contra o melhor penharol dos últimos tempos com dois minutos de jogo na casa dos caras. Então, assim, já impressiona. Aquilo ali já impressiona. Mas, conseguir melhorar e sendo relevante numa campanha de Libertadores impressiona muito mais. Por que eu estou batendo na tecla dessa questão da campanha da Libertadores se eu tenho a minha Atletiba? Porque, pela proximidade dos dois eventos, eu acho que não tem muito como você afastar o Atletiba, que vai ser um ponto fundamental para o Atlético na final da Libertadores, com a final da Libertadores. O jogo contra o Flamengo, de certa forma, ele passa um pouco por esse Atletiba. E se o Terence, ele resolver botar a bola debaixo do braço e definir o clássico, ele vai estar dando um pontapé inicial pensando no jogo do dia 29. Falando sobre campo e bola, o Atlético, ele tem um time muito melhor que o Curitiba. Isso não é segredo para ninguém e, de certa forma, isso passa pelo Terence. Quem vai ser o armador do Curitiba no jogo? O Bosquilha? Pega a temporada do Bosquilha, pega a temporada do Terence. O Terence vai jogar contra, para mim, uma das defesas em um dos meios mais fracos do campeonato brasileiro. Uma defesa em um meio-campo que oferece muito espaço. Uma defesa em um meio-campo que possibilita que qualquer jogador fique muito confortável. Óbvio, isso não é uma desculpa para acomodar o Terence. O Terence vai precisar se movimentar, não se resumir a uma zona do campo. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, busca. Vai para o lado direito, gerar superioridade numérica. Vai para o lado esquerdo, gerar superioridade numérica. Finaliza de fora da área. Entra na área, constrói, tenta botar seu companheiro na cara do gol. Que esse é o Terence que eu gosto. Esse é o Terence que eu acho que o torcedor do Atlético, de maneira geral, ele curte ver, ele curte acompanhar. Um Terence inquieto, um Terence inconformado. E para o Terence, eu acredito que ele precise entrar inconformado que ele ainda não decidiu um Atletiba. Porque gol o Terence já fez. Mas falta decidir, falta botar um Atletiba no braço. Porque eu acho que você tem vários ciclos ali de torcedor, né? O torcedor mais novo, talvez ele perceba mais fácil a influência do Terence. O torcedor mais novo, talvez, perceba mais fácil a capacidade do Terence de ser fundamental, nesse momento, muito vencedor do clube. Eu acho que isso é um primeiro ponto a ser dito. Mas o torcedor mais raiz, o torcedor mais conservador, o torcedor mais antigo, Ele vai valorizar demais uma atuação de destaque no Atletiba. Ele vai valorizar demais uma atuação decisiva no Atletiba. Ainda mais um Atletiba que tem uma importância tão grande. Então, assim, quando eu pergunto, é o que falta para o Terence decidir um jogo como esse? Acho que é. Acho que é. Acho que a relação do Terence vai ficar muito mais fácil com a torcida. Porque, de certa forma, o torcedor tem o checklist dele, né? O torcedor, ele tem a sequência de prioridades ali dele. E dentro dessas prioridades, você tem o Atletiba ali no topo. Você tem o Atletiba como um dos jogos mais importantes. Você tem o Atletiba como um jogo que marcou não a trajetória só do clube, Mas a trajetória do torcedor. O torcedor do Atlético, ele acabou construindo essa história dele de arquibancada, Essa história dele ao lado do clube, muito através dos Atletibas. Então, assim, a gente precisa entender o lado teórico, científico do jogo, Que ele é muito importante, que ele é fundamental, que ele é decisivo. E eu acho que esse lado, ele precisa ser muito mais voltado aos profissionais do clube. Aos profissionais que entendem ali as prioridades que o clube deve ter. Eu não sei se o torcedor do Atlético, ele tá preocupado com o XG, Expected Goals, o do Terence. Eu não sei se o torcedor do Atlético, ele tá preocupado com quantos minutos o Terence participa de um gol. A maioria do torcedor, ele provavelmente não faz ideia desse fato. A maioria dos torcedores provavelmente não tem ideia como o Terence se comporta em X, Y e Z. Mas o torcedor, ele vai lembrar pra sempre se o Terence, ele decidiu um atletivo. O torcedor, ele vai lembrar com carinho pra sempre se o Terence foi fundamental num clássico relevante. Então, assim, óbvio que o Terence, ele precisa lidar de maneira relevante com qualquer jogo. Óbvio que o Terence, ele precisa olhar pra qualquer oportunidade que ele tiver de entrar em campo e... E tentar dar o máximo. Mas tem jogos que, naturalmente, o jogador, ele acaba entregando mais. Mas, naturalmente, o jogador, ele acaba sendo mais cobrado por ele mesmo. Eu acho que, de alguma maneira, o torcedor do Atlético, ele vive esse drama com o elenco vivendo esse drama. O que eu quero dizer com isso? O Atlético, ele não é que vem escolhendo, mas involuntariamente ali, ele entende que os jogos do Campeonato Brasileiro são menos relevantes do que a final da Libertadores e, por isso, esse grau de relaxamento. Não tô falando que tá certo, nem tô passando a mão na cabeça. Mas eu acho que é uma questão involuntária. E... O Atlético, ele vai de contra. Todo esse movimento que tá acontecendo. Porque é óbvio que a final da Libertadores é mais importante que o Atlético. Mas, pra muitos ali, o Atlético também tem uma importância única. Pra muitos ali, o Atlético tem uma importância que, talvez, nenhum jogo do Campeonato Brasileiro se iguale. Talvez, contra o Flamengo, São Paulo, que são times de outro cenário que o torcedor do Atlético odeia. Que o torcedor do Atlético despreza. A gente não tá falando de rivalidade, na real. A gente tá falando de inimigos. Óbvio que não é pra levar pra um lado da violência, da briga. Mas, falar que o Cuxa é um rival como qualquer outro, não é. Falar que o Cuxa é um rival como o Fluminense, não é. E olha que eu peguei um time que tem um histórico de grandes decisões contra o Atlético. Que é a equipe do Fluminense. Mas, os jogadores, eles precisam entender isso. Atletiba é atletiba. E atletiba sempre vai ser atletiba. Valeu, pessoal? Então, é um recado que fica aí pro rei. Jogue mais, se esforce mais, que a recompensa vai vir. Essa tua trajetória é muito bonita com a camisa do Atlético. Mas, ainda faltam alguns pequenos capítulos. E um desse pode ser resolvido no domingo. Logo. E um desse pode ser resolvido no domingo.